E o Leandro, pelo seu corte de cabelo, foi chamado de novo Neymar algumas vezes. Chegou até a ser convocado pra seleção, cara. Mas não é nada que se compare ao Neil. Convocado? O quê? Caralho, o quê? Como assim, mano? Nunca ouvi falar, irmão. Nem conheço. O quê? Eu falo de que eu conheço. Não, o que é isso, cara? O maluco mandou ali. Esse aí é Bagrendor com força. Pô, Bagrendor é muito pica. Bagrendor é foda. Vamos lá. O novo Neymar de cada ano. O que aconteceu com cada novo Neymar? Essa pergunta é interessante. Vamos ver. Neymar com 17 anos e o Estevão. Na base, o que o Estevão fez foi o maior talento desde o Neymar. E o novo Neymar também. E o Estevão é semelhante, mas ele aguenta mais pancada. Ele tá fisicamente mais pronto do que o Neymar era quando o Neymar... Eu vou dizer um negócio que eu sei que vocês vão me chãoçar. Hendrick e Estevão. É uma coisa proporcional a Ganso e Neymar. Neymar 2009 ou Estevão 2024? Estou vendo muita gente. Olha, é o melhor que surgiu depois do Neymar. O Estevão é o novo Neymar? Ele é o novo Neymar? O Estevão? O Estevão é a mais nova grande promessa do futebol brasileiro. E sempre que surge uma grande promessa no Brasil, instantaneamente, automaticamente, surgem as comparações com o Neymar. Ah, é por isso que eu tô com essa camisa aqui, ó. Estevão de Moicano, pai, em breve a venda pra vocês aí, essa camiseta, em homenagem aí ao novo Neymar 2025. Esse é um fenômeno que não é raro aqui no Brasil. Porém, vocês sabem o que aconteceu com cada novo Neymar que surgiu? Onde eles estão agora? O que aconteceu com a carreira? Cara, tem um que o final é surpreendente, irmão. É um final assim... Pô! A primeira temporada... Não, aquele ali não conta. O primeiro grande novo Neymar que surgiu foi simplesmente esse homem aqui, Neilton. Como todo moleque em 2013, o Neilton tinha Moicano no cabelo por causa do Neymar. Só que o Neilton foi um fenômeno histórico, irmão. Isso aqui parece roteiro de filme. Primeiro porque, além de ter o Moicano do Neymar, ele jogava no Santos do Neymar, na mesma posição do Neymar. Mas ele ainda era um cara comum. Só era mais um moleque de Moicano da base do Santos, igual tinha milhares. Porém, na semifinal da Copinha de 2013, o Neilton apareceu pro mundo simplesmente porque meteu um hat-trick no Palmeiras, irmão. Sendo o último, um golaço que ele deu chapéu no zagueiro, bateu... Mano, uma coisa de cinema. Quando a câmera fechou no Neilton, quem não conhecia o Neilton viu um mini Neymar de Moicano, aparentemente até parecido com o Neymar. E isso foi um prato cheio pra mídia, mano. No outro dia, era novo Neymar pra todo lado. E na final da Copinha contra o Goiás, o Neilton ainda... Esse é bagre, hein? Na final, depois de um passo, ele sai na cara do goleiro, dá uma cavadinha linda por cima. E na comemoração, tá lá, mais uma vez, o Neilton, mano. De Moicano, até parecido com o Neymar, aparentemente, semelhantemente... Pô, até a camisa BMG, filho. Provavelmente, seria apelidado de Neymar da Chopin, né? Mas na época, não existia isso. Então, só ficava ali o novo Neymar. Precisa disso. Se tu ver essa imagem do Neilton comemorando aí, pô, não dá, mano. Tu olhava pra câmera, tá lá o novo Neymar pequenininho, mano. O Neymar rebaixado. Porque o Neymar original tem 1,75 de altura. O Neilton tem 1,66, mano. É como se o Neymar fosse um cavalo e o Neilton fosse um pônei, tá ligado? Nessa época, em 2013, o Neymar já tava pra sair do Santos. E aí, a torcida já tava pedindo uma reposição à altura do Neymar. E aí, surge o Neilton na base. Muitos torcedores falam... Caramba, o raio caiu de novo na vila. O novo Neymar no ano seguinte. Jogou muito no Botafogo? Ele já sobe com a pressão gigantesca, com muita expectativa em cima dele, né, mano? Coitado do Neilton. Ele mesmo diz, e sempre disse, que ele mesmo sempre soube que não chegava perto do Neymar, mano. Ele assistia os treinos do Neymar e o Neymar fazia o que queria nos treinos. E ele já sobe pro profi com essa pressão. Só que o Neilton conseguiu superar até que bem a pressão, mano. Ele fez boas partidas pelo Santos, profissional. Eu lembro de um golaço que o Neilton fez contra a Portuguesa, cara. Ali em um dos primeiros jogos dele. Ele entortou o zagueiro e marcou de esquerda. Realmente um golaço e ele já tinha feito outro gol nesse jogo. E na comemoração ele foi meter dancinha igual o Neymar e mandou isso aí, mano. Olha o Neymar. Nem a ginga na dancinha o Neymar não tinha, pô. É sacanagem, mano. Realmente não dá sem molejo nenhum. Mas aí o Neymar começou a ser monitorado, mano, por alguns clubes de fora. O Manchester United e o Tottenham tinham interesse começar a monitorar ele ali. Porém, algo que ele jamais imaginava acontecer... O cemitério. Ah, que isso? Ah, cara. Que isso, cara. Eles começaram a monitorar ele ali. Porém, algo que ele jamais imaginava aconteceu. Foi uma reviravolta imensa na carreira dele. Tô ouvindo da boca dele ter um impacto maior ainda, irmão. Mas antes da gente falar o que aconteceu de tão impactante, de tão forte aí na vida do Neilton, vamos falar desse novo Neymar aqui. Esse novo Neymar que eu vou mostrar agora entra na classe dos que só foi chamado de novo Neymar porque tinha Moicano. Nessa época o Neymar era tão febre aqui no Brasil, mano. Tudo que o Neymar fazia dava milhões de acessos. Todo mundo queria ser o Neymar. Se surgisse o moleque da base com o Moicano, metesse um gol, pronto. A mídia no outro dia. De novo o Neymar está surgindo. E eu tô falando simplesmente do Leandro Moura. Não lembro desse aí, não. Ah, o Leirão. Quem? Eu nunca ouviu falar, irmão. Nem conheço. Eu só falo de que eu conheço. Nem conheço. De novo o Neymar algumas vezes. Chegou até a ser convocado pra seleção, cara. Mas não é nada que se compare ao Neymar. Convocado? O quê? Caralho, o que que é? Como assim, mano? Eu nunca ouviu falar, irmão. Nem conheço. Eu só falo de que eu conheço. Não, o que é isso, cara? O maluco mandou ali. Esse aí é Bagrendor com força. Pô, Bagrendor. É muito pica. Bagrendor é foda. Cara, o que é isso, cara? O que é esse maluco, cara? E a mídia inteira chamava ele de novo Neymar. Não, o Leandro, você escutava um torcedor aqui, outro ali. Falando, não, esse moleque é o Neymar do Verdão. É o novo Neymar do Palmeiras. Mas não era algo assim, pô, todo mundo chamava ele de novo Neymar. Não. E o que que aconteceu com o Leandro hoje em dia, irmão? Depois que o Leandro saiu do Palmeiras, ele voltou bastante, cara. Teve passagem pelo Santos. Depois jogou um tempo no Japão, no Kashima Antlers. No Tóquio. Chegou a jogar no Paysandu. E aparentemente, pelo Transfermarkt, o Leandro agora, aos 31 anos, se encontra sem clube. O Leandro era um bom jogador, mano. Eu não sei o que aconteceu na carreira dele, mas eu acho estranho ele estar sem clube hoje em dia. Lógico que qualquer um comparado ao novo Neymar, vai parecer que não é isso tudo. Mas ele era um jogador bom, assim, pra jogar até a Série A, jogar em times médios e grandes aí da Série A. Atualmente, ele está sem clube. Cara, nunca ouviu falar, mano. Sério mesmo. A gente vai entrar numa parte bem estranha desse vídeo. Porque são os caras que foram chamados de novo Neymar, mas meio que sem sentido algum. É igual todos os outros, mas esses aqui me pegam mais, mano. Me pegam mais, não dá, né, pô? Me pegam mais, não. Calma, calma. Cara, o Rafinha teve um jogo contra o Vasco. Quem lembra? Quem lembra? Flamenguista vai lembrar. Irmão, quando ele meteu aquele gol, que é o que está passando aí toda hora no replay, quando ele meteu esse gol, o Flamenguista, não sei se todo mundo falou, temos o novo Neymar. Fudeu, tá ligado? Deixou o Dedé pra trás, o Dedé ficou de xereca, filho. Nossa. Fudeu. É o novo Neymar mesmo. Escuta só os nomes que eu vou falar agora. Mas antes, se inscreve aqui no canal se você ainda não se inscreveu. E se você quer aparecer em algum vídeo meu aqui, dando opinião, falando que você pensa sobre algum tema, ou trocar uma ideia de vez em quando comigo, entra no meu servidor do Discord aí, rapaziada, que eu criei pra gente trocar uma ideia, pra vocês de vez em quando dão opinião no vídeo aqui, quem quiser aparecer de vez em quando. Eu deixei o link do servidor aí na descrição, beleza? Só clica lá. E agora vamos pra parte mais temerosa desse vídeo. Começando pelo novo Neymar, Felipe Anderson. Isso, Leandro. Isso viu no Santos em 2010, barra 2011, e obviamente também tinha moicano, porém o Felipe Anderson também era tratado como uma grande joia do Santos, cara. Assim, não no mesmo patamar do Neymar, mas também no mesmo patamar do Gabigol. Gabigol era uma joia do Santos já, era artilheiro de tudo desde a base. E o Felipe Anderson também era um grande jogador na base e já tinha um cuidado especial ali na época do Santos. Então ele subiu pro profissional até com bastante mídia, cara. Jogou com o Neymar muitas partidas. Tu lembra aquela partida que o Neymar meteu um hat-trick no Cruzeiro? A torcida do Cruzeiro aplaudiu o Neymar em pé? Depois ele deu uma assistência pro Felipe Anderson. Pois é, naquele jogo, óbvio que a passagem do Felipe Anderson não se resume a só isso, mas foi marcante. Então o Felipe Anderson tava ali, jogando lado a lado com o Neymar, fez alguns gols pelo Santos. Depois o Felipe Anderson foi transferido pra Lázio, jogou muito por lá, fez nome na Itália. E aí o Felipe sempre foi um jogador muito bom. Depois ele foi pro Ed, teve passagem no Porto de Portugal e agora voltou pro Brasil pra jogar no Palmeiras. Então você pode ver, ele passou por bons clubes na Europa e quando voltou pro Brasil, voltou pro... E aí, ele tá bem, palmeirense? O Felipe Anderson está bem ou ainda tá adaptando? Espero que não. Sleep Anderson? Caralho! Um clube que tá disputando tudo nos últimos anos, vem ganhando vários campeonatos. Sleep Anderson é foda. Com o Estevão aí que tu vê o novo Neymar, antigo, tá jogando com o novo Neymar de 2024, mano. Como essa vida é louca, meu parceiro. É tipo o Encontro dos Homens-Aranhas, é o novo Neymar do passado, encontrando o novo, novo Neymar do presente no multiverso dos Novos Neymar. E antes do Felipe Anderson, teve simplesmente o Rafinha do Flamengo. Esse aí foi uma viagem, nossa. Não, esse foi foi o delírio total. Ah, mas ele nunca foi chamado de novo Neymar, não. Não me lembro de ter chamado de novo Neymar. E depois que subiu o profissional e o Vinícius Júnior demorou a se adaptar, ele saiu de novo Neymar pra novo Megapinho. Bom, brasileiro tem condição, né, mano? Depois o Vinícius Júnior deu a volta por cima no Real Madrid, mas até hoje meio que comparam o Vini com o Neymar na seleção. Então, desses outros novos Neymar, eu acho que o Vini é o único que continua sendo comparado com o Neymar. As pessoas esperam que o Vini faça o que o Neymar fazia na seleção. Só que a gente sabe que é meio impossível, né, mano? E agora a gente vai chegar na grande estrela desse vídeo. Vamos falar do Rafinha, de fato. Esse aí a gente chamou. Esse a gente chamou de novo Neymar. Como jogador comum, sem muitos holofotes. Até que um jogo contra o Vasco, em 2013, ele mete esse golaço aí, ó. Pega a bola no meio campo, vai driblando, carregando, dá um tapa na frente, ninguém pega. Dribla o último zagueiro, sendo simplesmente o Dedé, que era considerado o melhor zagueiro brasileiro da época. Nunca era elogiado até pelo Neymar, falando que o Neymar deu várias entrevistas falando Não, o Dedé é o único cara que me para no futebol brasileiro. Então, o Dedé era o cara, mano. Era o zagueiro. E aí, o Rafinha, o novo Neymar do Flamengo, surge simplesmente fazendo um gol, pegando a bola do meio de campo. O Dedé achou que ele ia conseguir pegar na corrida legal. O Flamengo é o time mais midiático do Brasil, então era o prato cheio, né? Hoje em dia, eu analisando bem o gol, tu vê que isso não aconteceria de jeito nenhum nos dias atuais, mano. Olha a zaga do Vasco toda esfarelada, moleque. Cara, esse gol não tem nada de mais, tipo, sei lá, tá ligado? E aí, o Rafinha começou a ser visto. As pessoas começaram a ver o Rafinha com outros olhos. Ainda não tinha começado esse burburinho de novo, Neymar, esse bafafá. Foi a semana inteira falando disso. Quando foi no próximo jogo, se eu não me engano, pelo Cariocão, o Rafinha recebe uma bola na cara do gol e mete uma cavada por cima do goleiro, moleque. Depois disso, irmão, já era. A torcida começou, ah, Rafinha é melhor que Neymar. A mídia, moleque, em cima do Rafinha, a diretoria já tava blindando, moleque. E a mídia tá em cima dele, muita sédio da imprensa. Aí o Flamengo foi enfrentar o remo pela Copa do Brasil lá no Mangueirão, mano. Mangueirão explodindo, lot... Não, Mangueirão explodindo é complicado. Mangueirão lotado de gente, lotação máxima, fase eliminatória. E nessa época, o time do Flamengo, toda a fase, tinha medo de ser eliminado, mano. Essa época era pica, filho. Essa época, irmão... Era bagreendorco, tipo assim, era muita gente ruim, mano, nesse time do Flamengo. Tempos sombrios. Cada jogo era um sufoco. E aí o Remo começou naquela pressão, o Remo pressionando bastante, teve até algumas chances de sair na frente no primeiro tempo. E aí, no segundo tempo, o Rafinha recebe a bola na ponta esquerda, vai pra cima do zagueiro, passa por eles e faz um golaço, irmão. O cara meteu três golaços em sequência, mano, jogando no Flamengo, pô. Aí a torcida ficou maluca, mano. É o novo Neymar, é o novo Neymar. E aí, esqueça, né, papai? Só que aí depois, estranhamente, o Rafinha foi caindo muito nível, né, mano? Não sei se era a pressão de muita gente esperando que ele fosse realmente o novo Neymar. Olha o CT. Olha o CT. Olha o CT. Olha o CT. Esqueça, né, papai? Só que aí depois, estranhamente, o Rafinha foi caindo muito nível, né, mano? Não sei se era a pressão de muita gente esperando que ele fosse realmente o novo Neymar. Ou se subiu pra cabeça dele e ele deslumbrou. O bizarro é que, segundo minhas pesquisas aqui, aparentemente, o Rafinha só fez esses três gols pelo Flamengo, mano. Depois disso aí, ele não fez mais nada. Foi sumindo, foi sumindo. Depois foi emprestado pro Bahia. Tanto é que nesse time do Flamengo aí, o Rafinha começou como titular no time do Flamengo. Pô, esse aí é timão. Não, aqui a gente tá falando de uma seleção. Porra. Amaral. Pô, esse aqui jogou muito. Esse aqui, esse aqui, o Paulinho 762. O que ele jogou de bola na Copa do Brasil? Tipo assim, eu não sei porquê que a gente não chamou ele de novo Neymar. O Paulinho 762 é uma loucura, gente. Pô, Hernani Brocador, brocava de verdade, brocava bem, brocava muito. O quê? Elias, porra. Elias aqui, cara. Chicão na zaga, batendo, pô, fazendo um gol de falta, o Alas. Isso aqui a gente tá falando de timão, gente. Isso aqui é o timaço do caralho. Isso aqui, pô, maluco. Isso aqui a gente tá falando, gente, timaço. Marcelo Moreno, Gabriel Jamal. A gente tá falando de um timaço do caralho. Campeão da Copa do Brasil. Esse time era time de macho. André Santos, time de macho. Time de macho. 2013, que foi campeão da Copa do Brasil, por sinal, mas na Rafa de Matamata, se tu for ver nas quartas, na semia, na final, o Rafinha não era titular, mano. Ele até aparece na foto lá de campeão, mas... Esse time aí ganharia do Flamengo do Tite, do Adenô. No Maracanã, ganharia. 13, que foi campeão da Copa do Brasil, por sinal. Esse aí é o Flamengo Macho. Mas na Copa do Matamata, se tu for ver nas quartas, na semia, na final, o Rafinha não era titular, mano. Ele até aparece na foto lá de campeão, mas o titular desse time do Flamengo era o Paulinho. Então o Rafinha não conseguiu manter o nível, foi emprestado pro Bahia em 2014. O Flamengo ainda acreditava que ele poderia evoluir lá e voltar em grande fase, mas depois não vingou muito. O Rafinha meio que começou um tour passando por vários times aí do mundo todo, mano. O cara passou por muito time mesmo. Foi emprestado pro Atlântico Goianiense em 2015 e depois passou pelo Daehong Citizen na Coreia do Sul. Depois foi... Pô, com todo o respeito pra Coreia do Sul. Em 2015 e depois passou pelo... Todo o respeito. Cara, um moleque que jogue bem futebol, tipo assim, não tô falando seja pica, não. Não conseguir se destacar, ganhar o seu dinheirinho. Aí, com todo o respeito que eu vou falar aqui, na Liga Coreana, tipo assim, eu tô falando... Eu não sei se eu tô sendo preconceituoso, tá ligado? Talvez eu esteja, e aí eu vou ser cancelado, mas assim... Vamos botar um cara que é profissional, não tô falando... Um cara que é profissional, fez base, porra, subiu, jogou em alguns times brasileiros. O cara que é profissional e se destaca, não conseguir respeito a Coreia? Não, todo respeito a Coreia. E essa encoxada aí? Maldito homem que acredita no homem. Pelo Daehong Citizen na Coreia do Sul. Depois foi pro Metropolitano por empréstimo em 2016. Passou pelo Taihonda da Tailândia. Olha isso, a Tailândia. Foi emprestado pro Café Taleros em 2019. Depois ficou sem clube. Bota fogo? Ah, não, é outro. São Benfos. De Strongers. Grande Joinville. De novo, foi contratado pelo Maguari. O Maguari foi pro Patrocinense em 2023. Depois pro Clube Universitário de Vinto. Passou pelo Giparaná em 2024. E agora, aparentemente, tá de volta ao Patrocinense em 2024. Muito bizarro, cara. O cara passou por muito time. Ué, ué. Eu fiquei sem som? Sabe o que deve ter acontecido aqui? E eu já sei. Deve ter sido direitos autorais de áudio, mano. De música ou alguma coisa. E ele teve que mutar o resto do vídeo. Deve ter sido alguma parada assim. Tá aí, velho. Baita vídeo, baita vídeo. Tchau, tchau.